Aô meu fono, me deixa cantar sobre essa bela região do Paraná Um grande abraço a toda galera do sudoeste, vem comigo Com a sanfona e biola no peito, vou outra vez viajar Vou rever os amigos que tenho do sudoeste do Paraná Gente que eu amo tanto, alegria tenho de falar Quem conhece encantado fica, lugar de mulher bonita Que acordado me faz sonhar Vá em vereia que tem, a mais pura das águas termais E a beleza de marmeleiro, lugar de luz e de paz O amor pela terra bendita, canta o corpo de Franchita Salgado filho e chapenzinho, bom Jesus e boa esperança E realiza com muito carinho Lá em Pinhal de São Bento, tem gente de muito valor Santo Antônio do sudoeste, eita povo trabalhador No bailão em Manfrinópolis, vou dançar, cantar e beber Depois sigo o meu caminho, com destino a dois vizinhos Cidade do meu bem querer É o sudoeste, minha gente, eu vou falar Nessa terra tem de tudo, tudo que se planta dá A sua história famosa no mundo inteiro Foi aqui que aconteceu a revolta dos poceiros Relacença de tanta cultura, é força que brota do chão Minha alma fica feliz, quando chego em Francisco Beltrão Ampere, Icafanema, Mangueirinha e São João Vitorino, Salto do Lontra, tem Planalto e Clevelândia E a cidade de Barracão Honório, Serba na Serta, tem o céu bem azul E sinto o cheiro gostoso, em flor da Serra do Sul Nova Prata do Iguaçu, cidade que me fascina Bom sucesso, Enéas Marques Bela vista do Coroba E a insuperante Sulina É o sudoeste, minha gente, eu vou falar Nessa terra tem de tudo, tudo que se planta dá A sua história famosa no mundo inteiro Foi aqui que aconteceu a revolta dos poceiros Minha viagem eu sigo, com sol ou muita chuva Vou cruzar em Mariópolis, me divertir na festa da uva Pérola do Oeste, Cruzeiro do Iguaçu Coronel Domingos Soares, Nova Esperança do Sul do Oeste E saudade do Iguaçu Eu bato palma pra palmas, cidade de muito progresso Itafejara, Santa Isabel E também São Jorge do Oeste Quanta beleza que tem Lá em Coronel vivida Cobrindo a minha jornada Encerro esta caminhada Na pato branco querida É o sudoeste, minha gente, eu vou falar Nessa terra tem de tudo, tudo que se planta dá A sua história famosa no mundo inteiro Foi aqui que aconteceu a revolta dos poceiros O nosso abraço a esse povo querido da região do sudoeste do Paraná O nosso abraço a esse povo querido da região do sudoeste do Paraná